Música Começamos o dia de hoje mais um curso de Libras com total apoio do governador João Dória e da secretária de estado Sérgio Leão, curso esse que formará 180 alunos e futuros intérpretes de Libras para atender a população de São Paulo. Para mim é disso uma importância, o fato da acessibilidade gratuita desse curso traz uma possibilidade de você se comunicar. Eu trabalho na área da saúde e eu lido com muita gente e eu encontro muita gente que é surdo e eu não consigo me comunicar e eu sempre tive essa necessidade de me comunicar com eles. Isso vai ser muito importante para a minha vida, para poder me comunicar com eles e também depois que eu comecei a trabalhar como voluntária eu percebi quantos surdos tem que não conseguem se comunicar e eu acho que eu vou poder fazer a diferença na minha cidade para isso. Acho que a importância do curso de Libras é a inclusão social, porque a gente vive num mundo onde não são todas as pessoas que conseguem se comunicar. Eu penso que vai mudar muito na minha vida e eu quero se especializar nessa área e pretendo ajudar muitas pessoas. Estamos aqui bem felizes para começar cinco turmas de Libras básico, aguardando ansioso. E aí é um curso importantíssimo para a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação. Libras! Libras!